Vem, vem brincar e lica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Lica, 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 pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto, esse mundo de aventura Pulto e feliz As aventuras de Lilica, a coala Aceita um chazinho? Alô, menina Já estou chegando, yuhu Olá, tudo bem por aqui? Acho melhor contar Então, Joana, a gente perdeu uma coisa Será que dá pra achar uma coisa igual a outra coisa no mundo Ripelica? Hum, uma coisa igual a outra coisa Vamos consultar a mala? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Ahu! Uma chave? O que você perdeu, você pode achar No fundo da gaveta, no chafariz As coisas vêm e vão São fáceis de trocar O mais importante é a gente ser feliz Valeu, Joana, obrigada E não tome chá por enquanto, tá? Oh, Zeb! Ripelica, Zeb! Vamos lá, Zeb! Vamos achar outro bully Igual o bully da Joana no mundo Ripelica! Ela pode escutar Vamos por aqui Não, não, espera Por ali Ai! Foi mal, Lilica É que eu não tô bem Você não acha que a gente devia ter falado a verdade? Quer saber a verdade? Uhum Acho, mas agora já foi E você tem que se acalmar Tá, mas me diz só uma coisa Como é que uma pessoa fica calma quando tá nervosa? Ué, é fácil Basta a gente... Isso! Achar uma pista! Uau! Demais, Lilica! E ali tem outro, olha! Hora da ação! Vamos! Vamos parar um pouco, dona Vamos Eu tô um caco Aquela pista não levou a gente a lugar nenhum Espera Levou-se? Ei! Guidos, onde vocês acharam essas xícaras? Faz um chazinho, dona Quentinho Quero! É isso! Quero ir até lá! Onde? É isso! A casa do Guido Colecionador, dona Ele tem tudo o que todo mundo de todos os mundos precisa Eu acho que ele pode ajudar a gente Hum Oi Guido, tudo bem? Olha, eu e a dona Nós estamos aqui com um problema assim, muito gigante Ah! Nós quebramos um bule da Joana E agora precisamos achar um igual Eu tinha recebado, mas não falei Agora ela vai ficar muito triste com a gente Hum Uau! Só um minuto Hum 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 Ai, vai, gavetinha Abre, por favor Ai, por favor Bule de sésamo Ai Ah 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 Será que isso pode ajudar? Ah Ah Ai, você estava certa A gente devia ter falado a verdade naquela hora pra Joana Tudo bem, amiga Eu também não tive coragem de falar Ao trabalho, então? Aham Ah 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 Olá, Joana Já falo com vocês, meninas É que eu acho que eu perdi uma coisa Essa coisa seria, assim, um bule? Ah Isso Um bule Isso mesmo, meninas Vocês sabem dele por acaso? Sim Quando ainda era vivo Então, Joana A gente, sabe A gente deixou ele cair Nós deixamos ele cair assim Pá No chão Foi mal, Joana Mesmo, desculpa Mas olha o que a gente te trouxe Tcharam Que lindo Sabe de uma coisa? Este presente só não é melhor que o outro presente que vocês me deram O outro presente? Qual? Terem falado a verdade 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 Muito difícil A festa é difícil, será? Será que nosso amigo vai entender? Ai, ai Quando a gente quebra seu brinquedo, fala isso sem querer Respire e faz Pode a verdade 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 A festa é uma amassade A gente perde toda a nossa paz Você é capaz De dar uma verdade Você é capaz Fale a verdade 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 A verdade é essencial pra amissade Essencial pra amissade A verdade é essencial pra amissade Verdade A gente, pessoal A gente pode uma amassade A guy A música A gente não deve, mais A gente que ouviu A gente vai A family A reputation Fale aampa Fale a assalada